não vai não gente que aconteceu é que essa aqui ó tá viva e aí a outra subiu lá em cima e ficou presa no cano e aí a gente tá tentando ressuscitá-la a gente nós a gente um moço a gente não passa perto não tudo galera tudo tudo aleluia menos mas nos piratas gente é o seguinte ontem eu tentei dizer porém não saiu acho que não era o momento porque 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 o que que saiu o áudio não vamos fazer um vídeo enquanto seu logo na vida vamos fazer um vídeo Vai Vamos fazer Vamos fazer No ritmo É no ritmo Boa É Ai, caramba Tudo sobre o controle, gente Tá morando, louca? Vou te filmar Vamos filmar Tá preparada? No 3 1 2 3 Ai, não vira essa câmera, tu tem muita sorte Tô trançada de louca, minha filha Ai, tô trançada de louca hoje Ai, minha gala de louca Ah, mamãe, tu me faz carinho, eu te faço carinho Tu me faz carinho, eu te faço carinho Tu me faz carinho, eu te faço carinho O quê? Sabia que dói Essas unhas dela Chegando o pezão Deixa eu tirar Tchau 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 E aí Bom dia 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 Bom dia